A Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O som a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Nova manhã preparado pra mim Preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti A Ti vou caminhar Tu és a direção O som a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Nova manhã preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Onde eu estou com você Você mora a me casar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto